De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir, ir embora Me olhe até onde estiver Que eu vou te mostrar Que eu tô pronta Me colhe a madura do pé Salve, salve essa negra Que a chela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida depende só Do teu encanto Estrela pode tranquila O teu recolho tá pronto O teu recolho tá pronto O teu recolho tá pronto Legenda Adriana Zanotto